Onde você fica ali, C5CJ e nunca crê mais de música, mas não, não crê assim, não, não crê o povo continuar assim com nós. Onde você fica, vai? Amor que soma guãn Agora é mica que amas Que o cutinho já vou pôr Se não está bom de implorar Esse amor que soma guãn Sempre me engorravo Palavras bonitas, versos, poemas Amor em minha chamada Me receba Minha amor e única vez Sufri, papô Llora, papô E que o cutinho já vou pôr Agora é mica que amas Que o cutinho já vou pôr Se não está bom de implorar Esse amor que soma guãn Agora é mica que amas Que o cutinho já vou pôr Se não está bom de implorar Esse amor que soma guãn Cosi já vou hoje Se não está bom de implorar O doutor gan Vou te ver em cubo Que-lhe a fingir Tão flãn Mãe creia de volta Que por repente é tipo o zero E olha que não perde, que não te dá valor Mas nunca queria pensar assim Agora em mim que é que eu mais Que eu cutinha já vou perder Minhas tapas nem implora Esse amor que sou maguã Agora em mim que é que eu mais Que eu cutinha já vou perder Minhas tapas nem implora Esse amor que sou maguã